Olá, pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer junto, Juventus, pra daqui nunca mais sair Aqui é o Hamilton de novo com mais camisas do Juventus pra vocês Hoje é uma camisa clássica de um jogador também que é clássico do Juventus É um patrimônio do Clube da Moca, né? O Bizi O Bizi jogou no Juventus por muitos e muitos anos, por 17 anos no total Foram 258 jogos, de 75 a 87 como jogador profissional E desde 71 pelo Juventus, como jogador de base, juniores e tudo mais O Bizi é o jogador que mais tempo vestiu a camisa do Juventus Provavelmente é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus E essa camisa aqui é uma que ele usou no início da carreira dele Essa camisa é de 76, fabricada pela Hering A gente vê que ela tem muitas características aí bem típicas dos anos 70, né? A começar aqui pela gola redonda, né? Que era a gola que ficou muito em voga naquele período Com esse friso aqui no meio Estilo que eu creio que seja a partir da camisa do Palmeiras Aquela da academia do Ademir da Guia A camisa do Juventus tem uma semelhança grande com aquela lá, né? Distintivo do Juventus bordado, né? Com bordado típico também Naquele período, bordado feito à mão aqui Ah, e é claro que Por ser uma camisa do Bizi, tá aqui o número 6, né? Lateral esquerdo que ele era Número costurado na camisa, né? A gente vê aqui todos os detalhes aqui da costura, né? A gente vê também que aqui nós temos esses reforços de costura E também aqui do lado, né? Vamos colocar um pouquinho de lado aqui pra ver Aqui, os reforços aqui também pra evitar rasgos, né? Descosturas da camisa Tem um reforço aqui embaixo dos braços Outra coisa interessante é que essas camisas aqui Elas não possuem costura lateral É um tecido tubular, né? Não tem costura nenhuma aqui Tem só a costura aqui embaixo do braço e das mangas, né? E claro, aqui em cima também Mas nas laterais a camisa não tem Não tem nenhum tipo de costura É um tecido totalmente tubular Tanto a gola quanto os punhos tem esse detalhe aqui E são vistos também em camisas de outras temporadas do Juventus dos anos 70, né? Porque eram realmente típicas desse período aí E as variações são poucas As variações estão mais Principalmente aí no distintivo E no fabricante Essa aqui a gente sabe que é mais ou menos do período de 76 por aí Deduzindo pelas fotos, pelas imagens que a gente encontra Nas pesquisas que nós fazemos aí, né? Então, é uma camisa do início da carreira do Bizi Nós temos também aí no acervo outras camisas 6 também Que o Bizi utilizou ao longo da permanência dele no Juventus Esse aí então foi o vídeo de hoje do Manto Juventino Espero que você tenha gostado Apresentando aqui uma camisa dos anos 70, né? Bem conservada aqui com as cores bem fortes, né? O grenar bem preservado aqui Nesse tom Por causa disso é que tantas pessoas se apaixonaram pelos Juventus, né? Por essa cor marcante aí Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal aí Seguir o Manto Juventino Nas redes sociais também A gente se vê no próximo vídeo Até mais!